Meus caros amigos, muito bom dia, bom dia para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Eu já tenho alguns dias que eu não gravo nada, aí como eu estava aqui de bobeira, aí eu disse, vou gravar um vídeo. Por que não gravar? Porque não gravar, resolvi gravar, loei. E eu queria, eu resolvi gravar porque eu estava tomando conhecimento aí, de vez em quando, a respeito do julgamento, que teve vários julgamentos hoje lá no STJD, e me interessava mais o que ia ser discutido a respeito da ação que o Vasco propôs lá das datas do jogo da Copa do Brasil. E no final, no final deu o que todo mundo esperava. Ou será que alguém em sã consciência acreditou que ia dar um resultado diferente? A CBF manteve o jogo para o dia 19, sábado. É aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo, um julgamento de cartas marcadas, todo mundo sabia que não ia dar em nada, mas por que que o Vasco entrou com esse recurso lá no STJ? O seu Pedrinho Globeleza tinha que dar alguma satisfação para a torcida, que pressionava, que tinha que entrar na justiça, e ele entrou na justiça, os seus advogados, o seu departamento jurídico, ele quis dar uma satisfação para a galera, e entraram com essa ação, já sabendo que não ia dar em nada, sabendo que ia perder. Tanto é, tanto é, que um dia ou dois atrás, já estavam vendendo os ingressos, parece até que já foram esgotados os ingressos, para o jogo aqui em São Januário, já com data do dia 19, sábado. Então como é que o cara, não esperou nem acabar o julgamento, já manteve a data para o dia 19? É só rindo, só rindo desses caras. Então o jogo está marcado, a CBF marcou, quando a CBF resolve fazer alguma coisa, outros foram lá tentar anular jogo, nunca vi o jogo anulado, desde que eu me entendo com gente, pela CBF, nunca ouvi falar um jogo anulado, que tivesse que repetir. Já vi complementar um jogo, que faltava por causa de chuva, jogar os minutos restantes, já vi. Agora, anular jogo por erro de arbitragem, nunca vi. Então, o jogo está mantido, agora o Pedrinho vai dizer, olha, eu pelo menos tentei, cara, tentei, mas eu não consegui, nosso departamento jurídico fez o que pôde, conversa fiada. Outra coisa que eu queria me referir aqui, que é o outro circo, foi essa reunião do Conselho Deliberativo, na quarta-feira. Um verdadeiro circo, dos horrores. Todo mundo jogando para a galera. Como é que eles dão o nome lá? Aprovando com reservas ou com ressalvas. Outra conversa fiada. Outra conversa fiada. Eu já sou um cara antigo de acompanhar o Vasco, mas na parte política, que sempre foi uma política suja, sórdida, foi o que levou o Vasco a essa situação que se encontra hoje. praticamente o Clube Associativo falido, insolvente, e uma SAF totalmente endividada, que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas vamos lá à reunião do Conselho. Dizem, dizem eles, que aprovaram com ressalvas, para pelo menos ter alguma chance de ir lá na frente pegar o Salgado e os seus cúmplices, para poder puni-los severamente dentro da lei. Alguém acredita nisso? Alguém acredita que alguém vai ser punido? Quem vendeu? Quem ajudou a vender? Alguém acredita nisso? Só se for um verdadeiro babaca para acreditar nesses caras. Porque eu já vi, eu já vi no Vasco, na gestão do Roberto Dinamite, do Campelo e do próprio Salgado no primeiro ano, no segundo, vários, vários balanços aprovados com ressalva. Lá no Dinamite, no Campelo, eu pergunto, aconteceu alguma coisa com essas ressalvas? No final, ficou elas por ela, ninguém procurou saber nada, jogaram pá debaixo do tapete. Como vai ser jogado esse de agora, que eles vão tentar pegar lá na frente e não vão pegar ninguém? Ninguém vai ser punido, ninguém vai ser expulso do clube, do clube da quadra associativa, pode tirar o cavalo da chuva. E muito menos preso, muito menos preso. Aqui no Brasil, ninguém vai preso para cometer um ato ilícito desde ele sair, isso aí é pinto. Lá no Santos, no Santos, o futebol clube, o ex-presidente, que não vendeu o culo para passar, apenas tinha uma gestão temerária, foi sumariamente reunir o Conselho Deliberativo e ele foi expulso do clube, expulso do quadro associativo. aqui no Vasco, isso aí eu já falei, corto meus culhões se alguém for expulso do quadro associativo por cometer alguma, alguma não, deve ter tido vários casos ilícitos na venda do Vasco, eu corto meus culhões se alguém for preso desses caras. Nem, não vai acontecer absolutamente nada. Depois me cobre se eu estou errado, eu estou certo. É apenas uma minha opinião, a minha opinião. Se não for através do Ministério Público, de fora para dentro, tomara que alguém resolva fazer alguma coisa nesse sentido e não sei se se obterão êxito, mas pelo menos é uma tentativa que vai lidar com algo sério que é o Ministério Público. Ok? Vamos aguardar. Outra coisa que eu queria falar era a respeito, por exemplo, do discurso. Eu já disse ontem na minha live que o senhor leva esse ano. Eu já disse que não tem nada pessoal contra ele, é uma boa pessoa, pessoa honesta. Agora, politicamente, ele joga para a galera, está igual o Pedrinho. Esse negócio de aprovação do balanço aprovar com ressalvas ou com reservas, seja lá o que for, isso já tinha sido decidido pelo Conselho Fiscal que botaram um parecer sobre a opinião das pessoas que fazem parte do Conselho de comum acordo e depois o Levin chega lá dizendo que foi ele que sugeriu. Eu sugeri esse negócio aí de aprovar com ressalvas porque eu tenho uma estratégia jurídica de pôr mais lá na frente para punir os culpados e, se for o caso, reaver, reaver o futebol do Vasco para o clube associativo. É jogar para a galera, é fazer os caras de idiota, de idiota. O Levin, como todo mundo sabe, é um narcisista clássico. ele devia estar se sentindo deprimido porque ninguém mais fica bajulando. Ele resolveu ir nessa reunião fazer aquele discurso que viralizou por aí para todo mundo o Levin vai voltar para o Vasco o Levin vai salvar o Vasco antes era o Pedrinho que ia salvar o Vasco agora é o Levin que vai salvar o Vasco e as pessoas acreditam. Isso vai render aí um mês ou dois vão pedir o Levin para presidente de novo vão pedir o Levin para comprar a safra teve gente aí dizendo que o Levin ia comprar ia comprar a safra do Vasco caso conseguisse botar a safra dentro que o Levin ia comprar para nós o Levin ia comprar para nós então isso aí virou uma verdadeira palhaçada para mim e por final eu queria falar desse desse brola aí da tal de Acap da Acap que já pode vender o contrato já está na íntegra qualquer um pode ver outra cascata não pode ver nada pode ver lá o que todo mundo já sabe eu quero ver abrir o contrato todo na íntegra todo isso não fizeram botaram alguns pontos alguns parágrafos não sei o que é o que todo mundo mais ou menos já sabia quero ver botar todo eu quero ver saber quem foi os culpados pela venda do Vasco como é que isso funcionou quem levou quem não levou o Didi isso é que eu quero saber eu e uma a torcida toda do Vasco então agora já estavam comemorando que a Acap podia vender aí arrumaram compra do Ambev aquele Elon Musk outro shake árabe isso aí são esses youtubers cada dia arruma um comprador para o Vasco o cara da Ambev ia comprar o Fluminense e o Vasco ao mesmo tempo depois disseram que uma turma lá do Flamengo ia comprar a Saf até fazendo ouvido dos outros perigos tudo culpa desses youtubers de merda que ficam disseminando o Faik Todt agora parece que já caiu já entrou com a liminal aquela outra a outra empresa que Lidl Half sei lá o nome daquela porra parece que agora a Cap já não pode mais vender os ativos que eram da 77 não pode mais o cara obteve um eliminar isso vai render vai render eles querem vender eles querem vender mas estão tendo dificuldades aqui para vender o Pedrinho está doido louco para se livrar disso porque ele sabe que quanto mais demorar vai chegar uma hora que não vai ter mais dinheiro para nada eu não sei inclusive como é que ele está fazendo para pagar o salário do jogador da folha salarial ninguém explica isso isso é um mistério ainda pedem transparência no Vasco meus amigos um bom dia para todos saudações vascaínas os cães ladram e a caravela passa sempre apesar dos pesares dentro em breve de alguma uma semana no máximo duas vamos estrear o nosso quadro roda viva com chicão o nosso primeiro convidado será careca vascaíno até lá abraço a todos o nosso próximo vídeo o nosso próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL